É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló, dessa vida, cumprida a só. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir de Romare e prece e paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida.